Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje... Bom, eu estou sentadinha aqui, então a gente vai papiar. Hoje eu vou dar várias atualizações da minha vida e tudo mais. Vou responder uma caixinha de perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, já vai lá me seguir que é lá onde eu coloco tudo e vocês podem participar da próxima também. Vou deixar muito, muito like se inscrevendo no canal e não se esqueça também de ativar o sininho da notificação do canal pra você não perder nenhum vídeo. Vou ir vendo aqui as perguntinhas no meu celular e vou respondendo, tá? Não vou colocar a pergunta em si com o nome e tudo mais porque tem muita gente que não gosta, tipo... Mas eu vou deixar a pergunta escrita na tela, tá? Enfim. Bom, a primeira pergunta é Como está sendo se adaptar pra essa vibe mais clean, girl? Te amo, Duda. Amo você. Duda, minha xará também. Assim, eu estou, assim, numa vibe mais clean e tudo mais mas eu não penso que seja uma coisa que eu tenho que me adaptar. É uma coisa, assim, que eu estou mais inspirada e estou gostando, sabe? Então, assim, eu estou levando, assim, com muita leveza. Então, eu não penso que seja uma coisa que eu tenho que me adaptar. Não é uma coisa que, tipo, assim, eu falei Não, eu vou ser assim agora e é pronto. Não vou ser de jeito mais nenhum. Vou ter que ser desse jeito. É uma coisa que eu estou me forçando a ser. Eu vejo que algumas coisas encaixam comigo, que eu me identifico, que combina comigo também. Então, eu estou levando isso com muita leveza. A próxima pergunta é uma pergunta que vocês me fazem muito, muito mesmo. Porque, tipo assim, muita gente não acompanha certinho os vídeos e aí, às vezes, fica na dúvida. Mas, muitas vezes, eu falo isso aqui com vocês. É sobre a minha faculdade. A Carolina me perguntou. Não vai para a faculdade? A faculdade é uma coisa que eu ainda estou pensando. Mas, eu ainda não terminei a escola. Como vocês sabem, eu estou estudando à noite. Estou terminando, assim, o meu... Estou terminando o meu ensino médio agora à noite, né? Que eu já expliquei para vocês como é que funciona a minha escola à noite. E, assim, assim que eu terminar, né, eu vou pensar se eu vou ou se eu não vou. Vou pensar em qual faculdade eu vou seguir. Mas, assim, eu penso que seja a faculdade que eu tenho, assim, em mente de seguir, se eu for fazer, é alguma coisa relacionada ao que eu faço hoje em dia, que é publicidade, enfim, algo relacionado com a internet, com o que eu faço hoje. Não é uma coisa certa que eu falo, tipo, Ah, ano que vem eu vou para a faculdade ou esse ano eu vou, entendeu? Ainda primeiro tem que terminar a escola, que eu só vou terminar em dezembro. Então, se eu for fazer uma faculdade aqui em Portugal, eu só posso fazer em setembro do ano que vem, né, que é quando começam as aulas, que esse ano já não dá mais para mim fazer, porque eu estou acabando a escola ainda. Mas é uma coisa ainda que eu estou pensando se vale a pena, se não vale, enfim. Mas não é uma coisa, assim, concreta que eu posso dizer para vocês. A próxima pergunta é, Você se identifica com algum estilo pessoal de roupa? Eu acho essa pergunta bem complexa, porque, tipo assim, eu não tenho... Eu não acho que eu tenho um estilo definido de roupa. Eu gosto muito de usar, tipo assim, o que eu tenho vontade, o que eu acho bonito em mim, sabe? Tem muito look que eu monto, que às vezes não é um estilo só. Às vezes tem vários estilos, mas são roupas, são peças de roupas que eu gosto, que eu acho bonita e que me sinto bem usando. Eu não gosto de definir um estilo para mim, porque eu uso vários estilos de roupa e gosto bastante de misturar também. É um, tipo, gosto de usar o que eu me sinto bem. Eu acho que isso é o que todo mundo deve fazer, não é ter... Tudo bem você ter só um estilo, mas eu acho também bem interessante, bem legal, você usar o que você realmente se sinta bem e não importa se seja de um estilo ou de outro, ou se é misturado, enfim. Uma pergunta da Raíssa, Você nasceu no Brasil e depois se mudou para Portugal ou não? Muita gente tem dúvidas sobre isso. Eu nasci aqui em Portugal, gente. Sim, eu nasci aqui em Portugal, mas eu sou brasileira, tá? Eu sou brasileira, por mais que eu nasci aqui, a minha naturalidade é portuguesa e a minha nacionalidade é brasileira, entendeu? Porque os meus pais são brasileiros e a minha vida inteira eu morei no Brasil. Eu vivi aqui em Portugal até os meus 3 anos e depois fui embora para o Brasil e morei lá durante 11 anos e quando eu tinha 14, que foi em 2019, eu voltei a Portugal e estou aqui até hoje, agora tenho 18. E aí? Pretende morar em outro país daqui uns anos? Sim, não daqui alguns anos, assim. Eu quero que seja mais breve, tipo assim, daqui um ano, dois anos, no máximo. Eu quero muito morar em outro país. Obviamente é sair da zona de conforto, mas para mim eu acho que é um pouco mais fácil do que se fosse a primeira vez, entendeu? Para a primeira vez foi mais fácil, então para a segunda vez não vai ser tão difícil. Então assim, eu quero explorar isso e quero sim morar em outro país, ter experiência e tudo mais, principalmente longe dos meus pais, sem ser com os meus pais, porque eu vim com meus pais e sem os pais é muito diferente. Então assim, eu quero ter essa experiência também de morar em outro país, sem ser com os pais. A próxima pergunta é sobre o meu cabelo, que não é poucas perguntas que vocês me fazem sobre o meu cabelo. A Julie me perguntou se eu pretendo deixar o meu cabelo crescer ou eu vou cortar ele. obviamente que eu vou deixar crescer. Vocês podem ver que o meu cabelo cresceu muito e isso é uma das coisas que eu mais recebo no meu direct. Ai, Dudu, seu cabelo cresceu muito, não sei o que. Como é que você fez seu cabelo crescer? E basicamente eu não cortei ele mais, então eu não pretendo cortar ele tão cedo. Eu quero deixar ele crescer mais ainda, quase na cintura. Eu quero deixar ele muito grande. Eu queria muito deixar meu cabelo cacheado, bem grandão e é uma das minhas metas, tá? Eu quero muito essa meta, então eu pretendo deixar ele crescer. Tem vontade de morar em Lisboa? Se fosse a dúvida do ano passado, responderia 100% sim. Tipo, sim. Mas eu acho que hoje em dia tem outros lugares que eu tenho mais vontade do que morar do que em Lisboa e acho que é por isso que eu não tenho tanta vontade de morar em Lisboa mais. Se fosse pra escolher viver onde eu moro hoje e fosse pra morar em Lisboa, obviamente eu escolheria Lisboa. Porque onde eu moro, gente, não tem nada, gente, não tem nada. Se fosse eu morar em Lisboa, eu não moraria no centro de Lisboa, eu moraria em arredores, sabe? Como anda a vida de motorista? Pra quem me acompanha no aplicativo vizinho, vou no TikTok, sabe? Que eu posto alguns diriges comigo e tudo mais. Então vocês conseguem me acompanhar a minha evoluçãozinha ali naqueles vídeos. Eu acho que anda muito bem a minha vida de motorista. Eu evoluí muito, né? Obviamente, desde quando eu tirei minha carteira. Mas eu acho que hoje em dia eu me sinto muito mais confiante. Mas eu tenho muito ainda o que aprender. Porque uma das coisas que eu quero ainda fazer é ir pra uma cidade grande. Porque eu ainda não fui sozinha. Eu só rodo aqui. Eu nunca fui pra Lisboa, por exemplo, dirigir. Eu não penso que ainda essa é uma etapa que eu tenho que ultrapassar. Eu nunca fui pra uma cidade grande sozinha. E nem precisa ser sozinha. Eu nunca dirigí numa cidade grande. Fora isso, a minha vida de motorista anda muito bem. Bom, agora vamos para a próxima pergunta. Que é... Está bem consigo mesma, Duda? Gostando da rotina e tudo mais? Eu não vou falar que eu tô gostando 100%. Eu acho que eu poderia melhorar. Mas se for, tipo assim, olhar pra trás, eu acho que eu tô bem melhor do que eu era. E tô buscando, assim, cada dia mais um pouquinho melhor. Sabe? Não tô ainda 100%. Mas todos os dias eu tô ali tentando mais um pouco. Ser melhor do que ontem. 1% pelo menos, né? Então, assim, eu não posso falar que eu tô 100% gostando. Mas também eu não posso falar que tô odiando, sabe? Mas eu ainda posso melhorar bastante. Mas, assim, a gente vai conquistando dia após dia. Você pretende sair da casa dos seus pais? Gente, sim. Eu pretendo muito, muito mesmo. Principalmente por causa, tipo assim, do que eu faço. Hoje em dia, né? Que é, tipo, gravar vídeos e tudo mais. Criar conteúdos pra internet. Isso é uma coisa que você precisa de muito silêncio. Muita privacidade. Você precisa fazer as coisas, né? No seu tempo e tudo mais. E além disso, eu sempre quis ir morar sozinha. Tipo, sempre quis ter minha casinha decorada da minha forma. Eu sonho muito com isso. E pretendo um dia, se Deus quiser, ir morar sozinha. A próxima pergunta vocês me fazem muito, muito, muito. Que é, quando eu pretendi ir ver seu boy? Gente, vocês me fazem muito essa pergunta. Ai, quando é que você vai voltar pra Londres? Quando é que você vai ir longe? Quando é que você vai ver o Pedro? Então, gente. É assim. Eu não gosto muito de responder essa pergunta. Porque, primeiro. Eu não gosto muito de falar como você já deve ter percebido. Eu nunca falo quando eu vou viajar. Ou quando eu vou viajar. Assim, a data certa e tudo mais. Porque, tipo, eu acredito muito nessas coisas de energia negativa. Principalmente em viagem. Porque viagem tem algumas burocracias. E aí, eu não gosto de falar quando eu vou viajar exatamente. Tipo, a data certa. Enfim. Só, quando eu falo. Se eu falar. E quando eu decido falar alguma coisinha. Tipo assim. Ah, eu vou viajar logo, logo. Tipo, em breve eu vou viajar. Quando eu vou viajar. Eu só falo o lugar e tal. Enfim. Se eu vou viajar quando eu realmente estou lá. Então, assim. Eu gosto muito de ter essa privacidade. Essa coisa de energia negativa, gente. Eu acredito muito. E, tipo assim. Alguma coisa pode dar errado. Enfim. Então, eu só gosto de publicar quando eu realmente estou lá. Quando já deu tudo certo. Esse é um dos motivos que eu não falo muito quando eu pretendo ir. Outra coisa é que, tipo. Eu e o Pedro tem vidas totalmente diferentes. Então, assim. A gente tem compromissos. A gente tem uma vida diferente. Então, assim. Por mais que não seja tão longe. Às vezes nem é tão caro pra ir. Fica um pouco complicado. Porque, tipo assim. Quando eu vou. Sempre, geralmente. Eu sempre fico mais dias. Então, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Tanto da parte dele. Tanto da minha parte. E está lendo o que atualmente? Eu não estou lendo nada no momento. Vocês que me acompanham no dele. Inclusive. Se você é menino. Não me acompanha no dele. Me acompanha por lá. É que lá eu posto tudo. Literalmente tudo. E, assim. Vocês sabem que eu tenho um dilema enorme com o livro do After. Que é a saga do After. E eu finalmente passei pro último livro. Só que, assim. Eu só li umas 15 páginas. E depois nunca mais olhei pro livro. Mas, assim. Um mês, mais ou menos. Porque eu não leio nada. Mas eu acho que é, tipo. Pela correria do dia a dia. Mas eu vou melhorar isso. Vou melhorar isso mesmo. Mas, assim. Eu não estou lendo. Mas estou lendo o quinto livro do After. Que é o último livro. Finalmente eu vou acabar sábio. Um dia. Mas, atualmente eu não estou lendo, gente. Por preguiça mesmo. E por falta de tempo. Eu acho também. Mas é mais preguiça mesmo. O que pretende fazer depois que terminar os estudos? Então. Depois que eu terminar os estudos. Que é agora em dezembro. Eu não vou poder ir pra faculdade. Igual eu falei pra vocês. Que as aulas na faculdade só começam em setembro. Assim como as aulas normais também. Aqui em Portugal. Se eu for fazer alguma coisa aqui em Portugal. É só em setembro. Então, assim. Eu tenho de janeiro até setembro. Pra ver que desse dia, assim. Se eu vou fazer faculdade. Ou se eu não vou. Mas eu acho que. Depois que eu terminar os meus estudos. O que eu pretendo fazer. É descobrir novas coisas na minha vida. Tipo assim. Descobrir novas áreas. Enfim. Aqui em Portugal. Eu tenho um termo muito utilizado. Que é o gap year. Quando a pessoa decide. Assim. Não ir pra faculdade naquele ano. Só ir no próximo. Então. A pessoa tem um ano ali. Livre. Então. A pessoa usa muito esse ano. Pra tipo assim. Descobrir novas áreas. Se realmente ela quer ir pra aquela faculdade que ela tava pensando. Ou se ela pode também descobrir novas áreas. Enfim. Viajar. Fazer coisas novas. Ter um tempo. Então eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Que é o... O meu nome nas redes sociais é Duda Santos. Como vocês sabem. Mas o meu nome não é Duda. Obviamente. O meu nome é Maria Eduarda. Que o Duda vem de Eduarda. Mas o meu nome é Maria Eduarda Souza Santos. E Souza com Z. Tá? Porque aqui em Portugal. As pessoas sempre colocam meu nome com Souza com S. Não sei porquê. Mas é Souza com Z. A próxima pergunta é. Duda. Está gostando do seu trabalho? Vocês sabem agora que eu estou trabalhando como babá. Já faz um tempinho. Já faz uns 3, 4 meses. Que eu estou trabalhando como babá. Nos fins de semana. Alguns fins de semana. Não é todos. E eu estou gostando bastante desse trabalho. Porque tipo. É uma coisa bem diferente do que eu faço. Tipo. Aqui na internet. Porque eu trabalho com internet. Também trabalho como babá. E é algo que eu nunca tinha trabalhado como babá. Eu nunca trabalhei como babá. Mas eu sempre cuidei de criança. Sempre cuidei das minhas primas. Quando eu morava no Brasil. Eu tenho irmão mais novo. Então. Eu sempre cuidei dele. Então não é uma coisa assim. De extraordinária. Eu sei cuidar de criança. Mas não é algo que tipo. Se eu tinha como trabalho. E agora eu tenho. E eu gosto bastante de trabalhar lá. Onde eu trabalho. É uma família muito tranquila. E eu gosto muito das crianças. Enfim. E vocês também me perguntam. Se eu pretendo trabalhar sempre com isso. Obviamente que não. Porque é algo temporário. Que tipo agora. Nessa fase. Eu estou gostando. Então enquanto for benéfico para mim. E for benéfico para eles. Tudo bem. Além da internet. Queres trabalhar com o quê? Então. Eu já trabalho como babá. Mas como eu falei para vocês. Eu não quero trabalhar com isso a minha vida inteira. Porque é algo que é temporário. Mas eu acho que se fosse. Tipo assim. Eu gosto muito da área da internet. Mas eu tenho uma coisa. Que eu queria muito. Que eu gostaria. Né. De trabalhar. Assim. Com a internet. Que é como personal training. Gente. Eu tenho muita vontade dessa área assim. E também já foi uma das minhas opções. Ainda é né. Claramente. Porque eu ainda não fui para a faculdade. Ainda é uma das minhas opções de faculdade. É fazer algo relacionado com isso. Por enquanto. É só isso assim. Não tenho mais nada relacionado. Sem ser fora da internet. Como você saiu da zona de conforto. E adotou essa rotina de vida mais saudável. Ter esse estilo de vida. Você tem que pensar. Que é algo que você tem que adotar para a sua vida inteira. Que se você fazer agora. Você vai obviamente. Ter muitos benefícios ao longo da sua vida. No seu futuro. Hoje em dia. Então eu acho que tipo assim. Você ter esse pensamento de começar agora. Pode ser mais fácil do que começar muito depois. Sabe. Não. Começar agora. Porque tipo assim. Quanto mais cedo você começar. Melhor vai ser mais tempo. Melhor você vai conseguir se acostumar. Enfim. E mais e mais você vai evoluindo. Porque isso não é só. Não é uma chavinha. Que você muda aqui na sua vida. Tipo. É algo que você vai construindo. E é algo que eu estou construindo até hoje. Hoje eu não sou nada nesse tipo assim. Nesse mundo assim. Porque eu ainda tenho muito a melhorar. E a evoluir. Mas assim. É algo que eu vejo. E tipo. Estou no caminho certo. Estou. Estou indo. Estou indo lá. Entendeu. Então. É. Isso é uma coisa que todo mundo deveria pensar sobre um pouco. Sobre isso. E eu acho que foi nesse pensamento assim. Que eu decidi sair. Né. Da zona de conforto mesmo. O que você espera para o próximo ano? Achei essa pergunta bem interessante. O que eu pretendo para o próximo ano. É uma versão melhor do que a que eu tentei. Nesse ano de 2023. Eu tentei ser a melhor versão em 2023 da minha pessoa. Em 2024 eu quero tentar o dobro do que eu tentei esse ano. Entendeu. Obviamente eu consegui muitas coisas. Conquistar muitas coisas esse ano. Uma versão assim. Muito boa sobre mim. Mas eu posso melhorar mais. Então eu tenho. Essa primeira coisa que eu tenho assim para 2024. É uma versão muito melhor do que a que eu busquei em 2023. Eu posso focar muito mais. Eu posso me esforçar muito mais. E eu acho que além disso. Eu descobri novas coisas. Entendeu. Descobri novas coisas. Descobri novos horizontes. E saí mais ainda da minha zona de conforto. Eu quero sair muito mais da minha zona de conforto. E é isso. Basicamente. A próxima pergunta é. Você ainda mantém contato com o pessoal do Brasil? Eu não tenho muito contato com muita gente do Brasil. Mas eu tenho assim contatos com pessoas específicas. Eu tenho contato com a minha família. Obviamente minha família é mais próxima. E tem assim. Em relação a amizades. Eu tenho contato com as minhas amizades. Que são mais próximas. Com a minha melhor amiga Erika. Que vocês já viram aqui no canal. Que ela veio me visitar. Gente. Vai fazer um ano já. Eu mantenho contato com pouquíssimas pessoas. Mas são as pessoas assim. Que são mais próximas. E são as pessoas que permaneceram. Então assim. Tá tudo ótimo. Eu hoje em dia não ligo muito com isso. Tipo assim. Com contatos de pessoas do Brasil. Porque muitas das vezes. Até se eu não estivesse no Brasil. Às vezes eu nem conversaria com essas pessoas. Porque tipo assim. São fases da vida né. Que mudam e tudo mais. Amizades mudam. Ciclos encerram. Ciclos iniciam. E tipo assim. Eu não ligo muito pra isso. E como fazer um relacionamento. À distância funcionar. Bem. Eu acho que eu sou a melhor pessoa. Pra falar nisso né. Porque tipo assim. Eu tenho um relacionamento à distância. E eu vou falar coisas. Que eu e meu namorado faz. Pra fazer funcionar. Assim. Eu sempre falo isso com vocês. Que existe um equilíbrio muito grande. No meu relacionamento. E o meu namorado. É muito mais cabeça no lugar. Do que eu. Eu sou muito mais ansiosa. Penso o tempo inteiro. Enfim. E é muito mais difícil ser assim. Num relacionamento à distância né. Porque. Ou ser ansiosa. E ter um relacionamento à distância. É algo muito difícil. Então a gente usa esse equilíbrio. A nosso favor. Então assim. Se ele é uma pessoa. Mais cabeça dura. Mais cabeça no lugar. Não é cabeça dura. É cabeça no lugar. Ele me ajuda nisso. Então assim. Ele me ajuda. Nesses pontos de ansiedade. Tudo mais. Me tranquiliza. Então a gente usa isso. A nosso favor. Pra fazer o nosso relacionamento. O nosso relacionamento funcional. E também. Eu acho que tem que ter muita confiança. Tem que ter. Muita, 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 muita mesmo. Conversa. Tem que conversar muito. Então assim. Tem várias. Vai ter várias coisas. Que a gente vai tipo assim. Vai fazer um pouco de confusão na nossa cabeça. Então a gente tem que conversar. Porque o relacionamento à distância não é fácil. Então é muito normal. Surgir muitas coisas na nossa cabeça. Surgir muitas coisas na nossa cabeça. Enfim. Pra poder funcionar. Então tem que ter muita conversa com o parceiro de vocês. Coisas que saem um pouco da rotina. Então assim. Eu e meu namorado tem rotinas diferentes. Então assim. Dias de semana. Às vezes. A gente não conversa muito. Mas a gente tem sempre um tempinho ali. Pra conversar um com o outro. Pra fazer videochamada. Além disso. A gente também faz coisas diferentes. A gente tipo joga. Online. A gente assiste coisas juntos também. A gente tem feito bastante isso. Então isso é muito legal. A gente faz coisas diferentes. Pra sair um pouco da rotina. Pra não ficar sempre naquela mesma coisa. Porque assim. Quando você tá num relacionamento à distância. Você não tem um milhão de coisas pra fazer. Obviamente. Né. Do que uma pessoa que se relaciona. Que não é à distância. Ter um relacionamento que não é à distância. Mas. Se você tem algumas coisinhas ali. Diferentes. Que faz vocês. Sair da rotina. É muito legal. Faz o relacionamento. É. Ter mais. O relacionamento fica melhor. Tipo. A relação de vocês. Fica melhor. Mais leve. Enfim. E ajuda muito vocês também a passar. Esse tempo que ele. Gente. Pra gente que namora à distância. Esse tempo que a gente tá longe. É uma eternidade. Né. Mas. Eu acho que você tem que procurar. Fazer coisas diferentes. E também. Eu acho importante. Ter sempre uma data. Pra que. Essa. Saudade. Termine. Não precisa ser definitivo. Mas. Pelo menos. Um. Tempo pra você se ver. Eu sei que tem pessoas que não conseguem se ver. Por exemplo. Igual. Eu posso ver meu namorado. Que é lá em Londres. Pra mim. Pra gente. Nosso relacionamento. É um pouco mais fácil. Porque. Londres. É bem próximo de Portugal. É tipo. 2 horas e 50. De viagem. Então assim. Considerando a pessoa que por exemplo. Mora no Brasil. E mora em Portugal. São 9 horas de viagem. É algo. Um preço muito mais absurdo. Eu consigo achar a passagem de tipo 60 euros. É muito barato. Então. A gente consegue se ver com mais frequência. Mas assim. O relacionamento. Terminar de ver esse relacionamento à distância. A gente não sabe. Mas a gente tá sempre planejando. As nossas próximas vezes. Que a gente vai se ver. Então isso é muito importante também. Vocês planejarem. Né. A próxima pergunta é da Camille. E ela me perguntou. Se eu penso em comprar o meu carro. E gente. Sim. Eu penso muito em comprar o meu carro. Mas. Não é algo que eu tenho como prioridade. Agora. Tipo assim. Na minha vida. Porque tipo assim. Caro é uma coisa. Carro é uma coisa mais cara. Né. Que a gente tem que investir um dinheirinho. E eu tenho outras prioridades. Do que um carro. Meus pais tem carros. Então eu não penso que é uma coisa que eu. Meu Deus do céu. Eu preciso muito. Se meus pais não tivessem um carro. Eu preocuparia mais com isso. Mas. Agora sim. Eu não me preocupo muito. Porque os meus pais tem outros carros. Bom. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Respondi algumas perguntas. E dei alguns updates da minha vida. Né. E tudo mais. Então. Eu espero que muito vocês tenham gostado. Se vocês tem mais perguntas. Pode deixar aqui nos comentários. Deixa muito muito like nesse vídeo. Se inscreva no canal também. E ativa também o sininho da notificação. Pra vocês não perderem os vídeos aqui no canal. Tá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.